Mó! Oi, nós somos as famosas vacas! Isa! Minha Mica! Nós estamos indo para o Seven Vem comprar sorvete! E esse frio! Gente, tá mó frio de rachar nesse Japão Tá quase nevando E só as doidas indo pro Seven de a pé comprar sorvete Porque ninguém quer levar a gente Olha que tristeza! O sapinho, o Bruno, né? Tudo lá em casa É, então... Mas tudo bem, a gente quer Fazer uma caminhada, porque é bom Gente, feliz ano novo! Feliz ano novo, tudo de bom! Que desenho desse é essa? Dez! Bom, vamos nos despedindo Um beijo e me liga! Muá!